Pessoal, na Individual Games já está rolando a pré-venda do Red Dead Redemption 2 para a Xbox One e para o Playstation 4 já, com preços bem em conta, então se você quer garantir logo o seu, o link está aqui embaixo na descrição e o WhatsApp da Individual Games também vai estar aqui. Eu particularmente sou um grande fã e amante das histórias vampirescas. Sempre me fascinaram, livros, filmes, possuem uma boa parte dessas obras. A partir de Drácula de Brainstocker, o gênero se popularizou de uma forma estrondosa que deu origem à maioria dos conceitos de vampiros que existem nos dias atuais. Embora essa história de vampiro venha muito antes do Drácula de Brainstocker. Os chupadores de sangue, entretanto, não estão presentes apenas em livros e filmes. Eles também são levados à música e, é claro, aos videogames. Infelizmente, os jogos de vampiros nos videogames não são tão populares em sua grande maioria. Não chega a ser um título tão banalizado como os jogos de zumbis, por exemplo. Por um lado, isso chega a ser bom. Por outros, quem curte o tema fica naquela fissura para ver jogos novos e que sejam bons nesse estilo. Vamos falar desses jogos aqui. Eu sei que existem mais jogos de vampiros que eu provavelmente não vou citar aqui nesse vídeo. E talvez você goste e eu simplesmente não mencionei ele pelo fato de eu nunca ter jogado ou nunca ouvi falar dele também. Então, não se esqueça sempre de deixar no comentário aqui e, quem sabe, eu tenho até dicas de jogos mais de vampiros para que eu possa consumir. Então, antes de eu começar o vídeo, eu peço para você deixar aquele like. Se você não é inscrito, clica no botão inscrever-se aqui embaixo rapidinho. Pega aquela sua taça de sangue lá e deguste assistindo este vídeo. Vambora. Vampire The Masquerade. Bloodlines é um jogo baseado totalmente no jogo de RPG de mesa. Você molda o personagem à sua forma. Você já começa a aventura do jogo ali recebendo um abraço, ou seja, você vira já vampiro logo no início do jogo. E a trama começa quando você e a pessoa que se transformou em vampiro está metido lá numa treta entre duas seitas de vampiros. Uma delas defende lá os vampiros serem mais discretos, possuem um monte de regras e a outra acha que os vampiros são superiores, que estão nem aí para os humanos, tem que matar o humano mesmo, raça superior de vampiro e etc. E essas duas aí espécies de facções seitas entram em conflito. E você se dá ali no meio de tudo isso e você então é levado lá para uma outra cidade onde você começa a ver como funciona a sociedade ali noturna dos vampiros. O game ele é estruturado em diversas missões, algumas obrigatórias, outras opcionais e você pode resolver ela dos modos que você quiser, cara. Existem vários tipos de combate que você pode resolver, você pode usar armas de fogo, ataque corpo a corpo, você pode ser furtivo, você pode seduzir, usar a sedução de vampiro e vários outros tipos de coisa que você pode usar para poder conseguir resolver as missões ou matar as vítimas. A criatividade de todas as missões da grande gama de história, né? O jogo ele é baseado em RPG de mesa, ele tem uma história riquíssima. Você vai ter diversos diálogos, você vai ter um universo inteiro ali de vampiros bem rico e envolvente. E isso torna a experiência do jogo muito agradável. Aqui, como bom RPG também, as suas escolhas são de extrema importância. Então, o seu caminho ele é baseado nas suas escolhas. Vai haver consequências. O jogo ele já é um pouquinho datado, né? Ele é bem antigo, ele parece ser bem antigo graficamente e é um pouco ali da sua jogabilidade. Mas ainda assim é um bom jogo para quem curte histórias de vampiros e quer curtir uma história densa e cheia de detalhes, Vampire The Masquerade é uma boa pedida. Temos também o jogo chamado Blood Rainy, que é um jogo de ação meio que hack slash lá em terceira pessoa que foi feito para o PC, PS2, GameCube e o Xbox antigo. O jogo possui uma sequência, teve o Blood Rainy 1 e o Blood Rainy 2. E no jogo, praticamente, ele conta a história da protagonista, que é a Rainy, que ela é uma dumper, que é metade humana e metade vampira e é bem delicinha. Sua principal arma, ela possui duas armas, duas lâminas, que são suas Blades, que ela usa para poder matar e fatiar os inimiguinhos, que em sua maioria são os vampiros, né? Ela possui algumas habilidades vampiro, né? Porque ela é meio humana e meio vampira. Ela é tipo Blade e ela tem até uma visão que ela consegue ver com uma aura roxa lá, que ela pode encontrar alvos e passagens secretas. É aquele tipo extinto de vampiro que temos em alguns jogos. A personagem principal, ela nasceu, né? De uma mãe humana e o seu pai é um vampiro. Só que esse pai dela, ele acaba matando a família dela. Então, ela acaba sendo criada por um cara chamado Professor Truman, que ensina ela sobre vampiros de escuridão. E ela até depois é recrutada por uma sociedade chamada de Brimstone. Nessa sociedade aí, você basicamente vai caçar vampiros. Ela luta contra os diversos tipos de vampiros que possui, porque eles são um perigo para os humanos, né? Óbvio, porque vampiro mata humano. E no Brunch Rain 2, que é considerado o melhor jogo, uma sociedade secreta de vampiros lá surge novamente. E todos eles são filhos do pai da Rain, né? Então, são tipo meio irmão dela. Claro, ela vai lá tocar o terror, mata todo mundo com as suas lâminas. O jogo é bem interessante, para quem curte aí um jogo bem violento em relação ao vampiro. Ele realmente remete muito a Blade, e toda a sua história, e toda a sua violência que tem. E o jogo, inclusive, teve dois filmes, que eu nunca assisti, mas eu ouvi dizer que é uma merda. Como a maioria dos filmes de jogos, né? Mas vale você conferir o jogo. E temos um jogo aqui recente, de certa forma, que saiu em 2015, exclusivo de Playstation 4, que é o Bloodborne. Calma, eu sei que Bloodborne envolve muito lobisomem, do que o seu foco de vampiro. Tá, o foco do jogo em si, do Bloodborne, não é apenas de vampiro. Mas o Drácula é uma forte inspiração total na primeira parte do Bloodborne. O Drácula de Brainstocker inspirou muito a arquitetura, os locais que o Bloodborne foi inspirado, as construções, e inclusive, né, por mais que o Bloodborne tenha muitos lobisomens, o próprio Drácula de Brainstocker foi inspirado em contos de lobisomens, tá? Mas o foco principal do jogo ali, em relação aos vampiros, é uma área opcional que se chama o Castelo de Kenross. Nessa área aí, é tudo totalmente muito vampiresco. Primeiro, pela rainha ali de Kenross, que é a Annalise, que ela é uma imortal. Basicamente, ela não tem como morrer de forma alguma, e ela é a rainha dos sangue-vis. Sangue-vis foi amortizado pelo sangue, inclusive, porque eles, em vez de injetar sangue, como eram feitas transfusões no início do Bloodborne, lá o sangue em Kenross era, em maior parte, bebido. Era como se fosse um ritual de beber sangue. Então, é totalmente a parte vampiresca que tá jogando nessa área de Bloodborne. Fora a sua arquitetura ali, a sua área, que é muito bonita, os monstros também, dessa parte de Kenross, remetem muito às criaturas ali, Nosferatu e criaturas vampirescas, e etc. É bem legal e recomendo a quem gosta desse tipo de história de lobisomens e vampiros, a dar uma olhada em Bloodborne. Darkwatch, que é um jogo de primeira pessoa, lá em 2005, que foi lançado pra Playstation 2 e pro Xbox, é um jogo que mistura gênero de faroeste, terror e steampunk. Olha que lama-sal. Só que ele faz isso bem, cara. Ele conta a história de Jericho Cross, que é um pistoleiro lá fora da lei do Velho Oeste, e ele acaba, então, se transformando num vampiro, e uma organização que caça monstros, que recruta ele, e ao mesmo tempo ele tenta saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir reverter isso ou não. O jogo era muito bom pra época que ele foi lançado, a ambientação obscura, mesclada lá com o faroeste, foi muito bem trabalhada, e ele recebeu elogios por causa disso. Ele é um jogo pouco conhecido lá no Playstation 2, só que ele possui uma qualidade muito boa, cara. O estilo de batalha dele lá é em primeira pessoa, estilo Halo mesmo, bem parecido com Halo, só que, claro, ambientado numa forma totalmente diferente, e fora isso, possui habilidades de vampiros, né, e em diversos momentos a jogabilidade do game dá uma mudada, não é sempre a mesma coisa. E o seu personagem, inclusive, vai perdendo em sanidade por ser um vampiro, e por aí vai, cara, vale a pena conferir esse jogo aí, ainda mais se você consegue jogar um PS2, aí eu tenho um emuladorzinho. Vampir. Esse jogo aí que saiu esse ano, cara, em 2018, para as principais plataformas aí, PC, PS4, Xbox 360, ele é muito parecido com Vampire the Masquerade, de certa forma aí, com uma pitada lá de Bloodborne. O jogo, sim, ele é de RPG, e ele é basicamente feito também por escolhas. O jogo possui diversos diálogos, e as suas escolhas podem definir o rumo do game. Aqui você está na pele do Jonathan, que é um médico durante a gripe espanhola, que foi transformado em vampiro. E agora ele quer saber, né, o que aconteceu com ele, por que ele foi transformado, quem transformou, e ao mesmo tempo ele está tendo que cuidar de paciente, e cuidar ali da própria cidade que ele está se encontrando, que é na Inglaterra, tomando cuidado aí para não matar pessoas importantes, e dependendo das suas escolhas, você pode ferrar o seu jogo inteiro. É um jogo muito bom, baseado em escolhas, que eu estou zerando ele agora, e eu estou curtindo bastante, eu recomendo aí para vocês que também, apreciam uma boa história, e tipo, não queira jogar o Vampire the Masquerade. Tudo bem que o Vampire the Masquerade tem uma história muito mais densa, mas acha ele já velho, aproveitei o vampir, que vale a pena. Castlevania. Castlevania é a série de vampiro mais famosa de todos os tempos, e você não tem como negar isso. São poucos games que possuem histórias de vampiros, mas Castlevania não deixa de ser um marco no mundo dos jogos, não apenas pela sua ótima temática, mas também pela sua jogabilidade incrível, principalmente no Symphony of the Night, que deu início a um estilo de jogo chamado Metroidvanias, onde você joga em plataforma, mas não é de uma forma linear, você explora diversos locais, vai liberando caminhos e atalhos novos no mapa. Assim você precisa pegar um item em um local, pra voltar no outro, pra poder abrir aquela porta e prosseguir no game. Falando de forma bem grosseira. Por isso que eu mencionei aqui o Symphony of the Night, mas os diversos castelvanas abordam esses temas de vampiro, Drácula e etc. Mas o Symphony of the Night é o jogo que eu mais joguei da série, toda a minha vida, e é o melhor Castlevania pra mim, e é considerado o melhor Castlevania de longe. E a história basicamente dele é uma batalha que teve entre Richard Belmond, que caça o Drácula e o Drácula. Só que existe um fantasma sacerdote chamado Shaft, que ressurgiu, e tem agora um plano pra ressuscitar o seu mestre. Então ele lança um feitiço lá no Richter, fazendo ficar sobre o domínio dele, e assim Alucard, que é o filho do Drácula, ele acorda e parte lá pro castelo do Drácula, pra poder matar o Shaft. Cara, o gráfico, o cenário, a música, a jogabilidade do jogo, são inesquecíveis, e é um dos melhores jogos que você vai jogar na sua vida, se você ainda não jogou Castlevania. Por favor, joga esse jogo. Quem foi deificado? Os clãs contam lendas sobre ele. Poucos sabem a verdade. Ele já foi mortal, como todos nós. Eu acho que depois da introdução de Dark Souls, a introdução de Soul Reaver foi a que eu mais assisti e reassisti em toda a minha vida. Ele é um jogo lançado em 1999, lá pro Playstation 1 e pro Windows, e é um jogo em terceira pessoa de ação, com alguns elementos ali de Hack and Slash. E o jogador acompanha Raziel, que era um tenente dos vampiros, do Lord Ken, só que ele supera esse mestre dele, e assim o mestre dele, com inveja, corta essas suas asas e joga ele, e mata ele, e joga ele dentro de um furacão. Entretanto, ele acaba retornando como um espectro, e assume uma forma física, e uma forma fantasmagórica, e um deus ancião, que é conhecida a entidade, que revive ele. E assim ele se torna um Soul Reaver, e ele passa o jogo buscando vingança. O jogo basicamente tem batalhas, e tem puzzles, e os puzzles envolvem a maioria das vezes, você navegar entre o plano físico, e o plano fantasmagórico dele, até você buscar a sua vingança. É um jogo muito bom, com gráficos muito bons para a sua época, e cara, eu gosto muito desse jogo, o Soul Reaver está no meu coração, em um dos jogos que eu mais joguei, no Playstation 1 também. E para finalizar o vídeo, eu vou citar aqui dois jogos, que não são focados em histórias de vampiros, mas possuem conteúdos bons sobre. O primeiro é a DLC, The Witcher, Blood and Wine, que conta a história lá do Hashes, que é o seu amigo, que é vampiro, e ao mesmo tempo você quer encontrar, um outro vampiro chamado Deathlove. Então envolve muito aí, a respeito dos vampiros, no universo The Witcher, e tem bastante aquela trama lá, a vampirez, que é bem legal. E o segundo é a DLC do Skyrim, que é a Down Guard, que você pode escolher, ou ser um caçador de vampiro, ou ser um vampiro. E no Skyrim você já poderia ser vampiro antes, e agora esse fato de se transformar em vampiro, é levado a um nível maior ali, que você tem habilidades de vampiro, você pode até se transformar, e é bem legal, eu joguei essa parte da Down Guard, como um vampiro, sendo vampiro e meio caçador de vampiro, eu fiz o meu personagem lá, e eu me diverti muito, foi um dos jogos que não é focado em vampiro, mas que o tema foi muito bem feito, e bem abordado. Então eu recomendo aí também Skyrim, a DLC Down Guard. E bem, eu fico por aqui, não esqueça de deixar lá embaixo, aqui nos comentários, os jogos de vampiros aí, que mais agradam a você, que eu não citei aqui. E lembrando, sempre deixando aquele like, pra me dar aquela ajuda rápida, e divulgando o vídeo aí, com o like. É nóis, eu fico por aqui, e tchau. 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 Tchau.